Eu acho que chegou a hora de a gente unir as forças e lutar todas as categorias, não é só o motorista de caminhão. Acho que é a hora de todo mundo mostrar indignação e mostrar que nós temos que mudar esse governo, que eles não podem continuar fazendo o que eles querem com a gente. O principal objetivo para hoje é o preço do combustível, não só do oil disk, de todo o combustível no geral. A inflação vai atacar todas as áreas, vai chegar em todas as áreas. Essa é outra luta que nós vamos ter que encarar aqui e vamos pedir o apoio de todo mundo, porque vamos pedagiar essa rodovia aqui antes de fazer nenhum tipo de obra nela. Hoje, no nosso caso aqui de motorista de caminhão, é o roubo dos caminhões, que está tendo na nossa região aqui, não tem polícia para ajudar. A polícia está defasada também, até agora não apareceu nenhuma polícia aqui com essa manifestação. E nós estamos sendo roubados todos os dias aqui, tem roubo, ninguém faz nada por nós. A recapiação ajudou, dá mais segurança para a gente, só que nós vamos pagar por isso aí, porque o pedágio já está quase pronto, as praças de pedágio aí. Com 10% da obra feita aqui, eles já vão cobrar pedágio da gente. Eu acho que é errado, né? Que a gente tivesse condições de pagar. Porque hoje, com o frete que a gente tem, não tem condição de pagar esse pedágio que eles estão querendo colocar aqui, e já tem outras rodovias aí da região. E subindo todo mês, né? É, sem contar que sobe todo mês. Está mensal, e o aumento do óleo agora está quase que diário, né? Não tem condições, hoje o caminhão para rodar aí está sobrando menos de 15% do faturamento bruto do caminhão. Não tem condições de ficar da maneira. Eu, em nome dos motoristas que estão presentes aqui, que agradeço. Patrocínio está fechado, hein? Não, pode falar que é só ambulância, é... O caminhão que puxa oxigênio, que é de hospital só. Patrocínio fechado, hein, galera? Juntando aí a movimentação aí, nos dois sentidos aí, ó. Aqui em patrocínio, os motoristas que ninguém aguenta mais, hein? Ninguém aguenta mais. Não, então vamos lá para o doido, então. Está doido, então. Fechou ali, acabou. Vamos levar o mar, não. Viu para lá e mandou. Não, não, não. Mas deixa eu explicar o problema. O problema é que vai ter que fechar depois do trevo, então, lá. Por quê? Porque então ia estar rodeando dentro da cidade. Não, mas ficou, na verdade, não ficou bem estratégico, não. Tinha que ser lá. Não, não é só. O problema foi ali. O pessoal está tudo dentro da cidade, não. Lá de lado, tá lá. Por que não dá para, Renato? Não. Vamos fazer assim, ó. Vamos puxar os dois caminhões para lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.